Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município da Lagoa dos Gatos. Amanhã de sábado, hoje 4 de junho, o tempo está de céu parcialmente nublado. Agora há pouco caiu uma chuvinha, pessoal. Para quem está chegando, então, vamos fazer a chamada tomada de preços. Amanhã está fantástica. E por aqui a gente tem, olha só, olha a qualidade do milho verde. Aqui mais adiante, a gente também tem milho verde, né? Deixa eu ver como é que está o preço aqui. Está de quanto, cidadão? Milho verde, bom dia. Bom dia, não é meu não, irmão. Rapaz, deu uma saidinha, não é? Foi uma saída. Você está chegando aqui com um cará. Está de quanto o cará, patrão? Está R$ 2,00 o quilo. R$ 2,00 o quilo. Aqui é da sua plantação, patrão? É. Por isso ele vende no precinho acessível, gente. R$ 2,00 o quilo. O milho está bonitão. Aqui está chegando o proprietário do milho, né? O milho está de luxo, né, cidadão? Bom dia. É muito mais, dá para vender um pouquinho ainda. Esse milho é de irrigação ou já é de chuva? Foi de chuva mesmo, foi plantado. Graças a Deus, o senhor plantou cedo, né? Foi, o ano foi bom para milho esse ano. E vai ser melhor ainda, está continuando, né? Digamos assim, na continuidade. E está de quanto essa espiga? Eu estou vendendo 6 por 5. 6 por 5. Agora o milho está bem madurão, pronto para fazer uma comida, né? Qualquer comida, comer assado, a primeira. Fogueira, então, seja de Santo Antônio, São João, São Pedro, vai ter milho. Aqui é milho também, vai ter milho direto. Agora esse ano não falta milho, não. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é. O senhor traz aqui de que sítio? Sítio Igrejinha. Ah, Igrejinha, é longe. É, é longe. É longe, é longe. Já divide com Belém de Maria, né? Belém de Maria, é. Fica perto da barragem de Cajueiro, lá embaixo. É longe, hein? É. Olha só, e as estradas, como é que estão? As estradas, nesse tempo, não é boa, não. Vai dar para... A cabala, foi? Não, eu trouxe no carrinho, a Toyotinha ali. Toyota é traçada 4 por 4, né? É. Olha aqui, gente, quem quiser comprar um milho, aqui tá bonito. É só falar o seu nome mesmo, hein? Edmilson. Seu Edmilson. Ele viu lá de Igrejinha, rapaz. É distante daqui, viu? Tá trazendo um milho, olha. Para quem quer fazer a comida, tá no ponto, né? Primeira, canjica, pulmonho e tudo aí. Coisa maravilhosa, pessoal. A gente tá direto da Lagoa dos Gatos. É a feira do dia 4. Aqui também tá chegando o Santos. Olha só, eu acho que pela primeira vez o Santos tá vindo na Lagoa dos Gatos e aqui a gente tem mudas de laranja, pessoal. Olha, já tem gente comprando por aqui. A primeira vez que participa da Feira de Lagoa, né, Santos? Bom dia. Esse ano é a segunda. Já é a segunda? É, e nas terças eu tô lá na emenda. Toda terça? É, tá na emenda. O senhor tá trazendo principalmente mudas de laranja. É, mudas de laranja. Nessa época, né, o pessoal gosta muito de mudas de laranja. Que tipo de laranja é essa? Tem o Bahia, cravo, limão, pocã, peira. Sai no pocão de Santos? A mudinha na raiz, 5 reais, 6 reais. É pela qualidade. Aqui é enxetada, né? Enxetada. Quanto tempo coloca? Antes de um ano, a partir de um ano. Cidadão comprou, comprou quantas mudas, Cidadão? Tá, comprei em 8. Eita, vai fazer um pomar, né? É. Haja laranja, daqui uns dias. É, se Deus quiser, nós temos pra vender na feira. Opa, bom também, já que laranja é uma delícia fazer um suco, né? É. Olha aqui, pessoal. E o Santos veio carregado com mudas. Tem mudas até umas horas. Tem até também, ó. Pra quem quer plantar o coqueiro, rapaz. Olha lá. A gente tá direto de Lagoa dos Gatos. O Santos já acabou de informar que toda terça tá na feira da emenda. Bom, quem quiser comprar, pode procurar, né, Santos? Pode procurar nas terças lá na emenda. Além de laranja, o que é que você tem mais? Flores. Vou começar a tirar agora. Olha, vai começar a desmontar aqui, pessoal. Olha lá. Olha, tem eucalipto também, né? Goiaba. É uma... Olha só. É uma quantidade enorme de plantas. A gente vai seguindo. Vamos seguindo por aqui, gente. Olha que maravilha, né? Aqui também a gente tem gará. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão de preço. O preço do gará hoje... O gará tá... O inhame tá R$ 100,00. O carafé tá R$ 3,00. Certo. E tem o feijão verde também. Tem o feijão verde. Tá de quanto quilo? O feijão verde tá R$ 8,00. R$ 8,00. E quem quiser comprar é só vir aqui na Barraca do Joel. Nós estamos aqui pra servir. Todo sábado por aqui, né, João? Todo sábado nós estamos aqui na feira. Essa feira que a gente gosta daqui, viu? Lagos Gatos. É, Lagos Gatos é um lugar abençoado. Acolhedor, né? É, acolhedor. E nós estamos aqui, servindo e trabalhando aqui na feira. É verdade. Quem quiser comprar um cará... Olha aqui, pessoal. Cará de qualidade, hein? E vamos seguindo. Direto da Lagos Gatos. Aqui também a gente tem bastante laranja. Tá de quanto a laranja pra passar? Seis por dois. Seis por dois. E aqui tem o mamão, né? Um mamão. Dois e cinquenta. Quanto? Dois reais e cinquenta. Aqui tá bom pra fazer doce. É. E doce de mamão é uma delícia, né? E quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar aqui que tem. Qual o seu nome? Cicero José. Cicero José. Olha aqui, gente. A Lapa do Mamão. Dois e cinquenta e seis laranjas por dois reais. Aqui é a crava, hein? É que a laranja é cravo. Laranja é cravo. Tá bem madurinha, né? Tá bem madura. Bem madura aqui, pessoal. A gente tá direto da Lagos Gatos. E a feira segue nessa manhã, né? Uma manhã um pouco fria. É, agora há pouco choveu aqui em Lagos Gatos. Olha lá. Aqui a gente tem cheiroso, né? Olha o coentro, pessoal. Muita mercadoria. Deixa eu ver como é que tá o preço do tomate. Deixa eu ver aqui como é que tá o preço. Tá de quanto o quilo do tomate, patrão? Cinco reais, João. Cinco contra. E a cebola? Cebola é cinco. Cinco também? Batatinha. Batatinha é seis, pode ser cinco também. Tem um ajeitadozinho, né? Tem. E quem quiser comprar, é só vir na banca. Do Carlos. Olha aqui, pessoal. Parte de cinco reais aqui, ó. A gente tá direto da Lagos Gatos. Feira do dia quatro. Por aqui também tem a banana. E a senhora tá comprando a banana, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Já chegou a perguntar o preço ou não? Já, né? Tá de quanto a banana? Tá de palminha de quatro reais, João. Quatro reais. A banana subiu, né? É a época do inverno, né, patrão? Aí o preço se eleva. É. Olha só. E a batata tá de quanto? Dois cipé do quilo. Macaxeira. Dois reais o quilo. Dois conto. A macaxeira tá no preço bom. Dois reais. O preço da macaxeira tá na primeira, né, patrão? Tá na primeira, tá na primeira. Tá boa. E é melhor do que pão, né? Eu comprei logo dois quilos, que eu saí a comprar um e comprei dois. Melhor do que pão, né? É. Aí deu dez reais aí, é? Ué? Comprou isso tudo e muda as contas. Tudo, hein, tá vendo? Só na feira da Lagoa dos Gatos, hein? Só na feira da Lagoa dos Gatos, hein? E aqui é da produção do pessoal, né? É. Olha, o pessoal vem lá de São Jorge, hein? São Jorge. É, eu também sou de lá naquela região. Eu sou de lá, hein? É, também. Olha, ali tem muita água, né? Agora hoje eu morro na rua, mas sou de lá também. Ah, mas eu morro na rua. Graças a Deus, muito tempo. Graças a Deus. Obrigado aí, viu? A gente vai seguindo direto de Lagoa dos Gatos. A feira tá pegada muito, caraca, aqui, ó. Olha lá. A batata tá bonita por aqui, gente. Batata. Tá de quanto quilo, patrão? Três reais. Três reais aqui, ó. Batata tá bonitona, né, Cidadão? Bonitona. Tá sua planta, hein? É. Três carazinhas aqui, ó. Três reais. Três conto é o quilo da batata. E o caralho? Três também, três reais. Três também. A banana deu um aumentrozinho, né, padrão? Foi, é três reais a palma aqui e cinquenta com preto. Olha aí. Quem quiser comprar é só vir na banca. Vou dar com preto. Obrigado aí, viu, Pedro? Preto. Gente, vamos seguindo. Aqui tá sendo feito os móis de cheiroso. É o coentro, raba. Ô, rapaz. Tá vindo quanto, patrão? É dois reais, dois. Dois conto. O mói de quentro. Olha só, tá caprichando, né? Tá caprichando. E tem também o feijão. Feijão, é dois por cinco. Rapaz, o feijão de arranca. Esse é o rosinha, né? É o rosinha. Olha aqui, pessoal. Esse é o testado. É gostoso, hein? Eita, que maravilha. A gente vai seguindo. E aqui também tem a jaca. Tá um cheiro, rapaz. Dá de quanto a jaca, padrão? Três reais. Três conto. Olha aqui, gente. Três conto. É o pedaço da jaca. E vamos seguindo. Aqui a gente tem a melancia, ó. Olha como é que tá a melancia. Tá bonita, hein? Tá bem madurinha, pessoal. E vamos seguindo. Muita mercadoria. Aqui tem até arruda, rapaz. Olha aqui, ó. O camarada quiser tirar o iado, né? Tem arruda. Na verdade, não é nem o galho. É o pé mesmo. Tá de quanto esse pé de arruda, senhora? Três reais. Agora é verdade que ele tira o iado mesmo esse bicho, não? Aí eu não sei, gente. É um trabalho com o negócio de olhado. Agora aqui é cheiroso, é, né? É. Olha aqui, gente. Arruda tem rosas também. A vendedora disse que não tá por dentro desse... Desse negócio de olhado, não, né, senhora? Olha, ela tá chegando com couve. Tá de quanto molhão? Um real. Um real. Um real e tem coentro até umas horas, que é uma vassoura, né, padrão? É, meu amigo. Só caprichou. É, um real. Tá de quanto aqui? Um real. Um real? É. Um negócio barato, né? É pra arrumar ele com o pão, né? Aqui é da sua plantação? É, do roçada. Olha aqui, gente. Ele caprichou. Um real. Eita, negócio barato. E aqui deixa a carne com sabor... É bom pra temperar a panelada. Tem que ter, né? Até no feijão também. É verdade. A carne tá caro, baco e tá barato. Pelo menos isso, né, padrão? A gente tá direto da Lagoa dos Gatos. Feira do dia 4 de junho. Chegou o São João, pessoal. E aqui também tem um bolo. Tá de quanto, garoto? O bolo tá de 10, os grandes e os pequenos tá de 6 reais. Olha, quais são os sabores que tem aqui? Os pequenos tem de trigo, macaxeira, de chocolate e formigueiro. E os gradão tem de macaxeira, laranja e trigo. Sabor é o que não falta, né? E quem quiser comprar um bolo... Olha aqui, pessoal. Essa é a banca do Galego. E o feijão aqui é no mói, rapaz. Olha cada mói de feijão aqui, ó. Tá de quanto, patrão, os móis? 5 reais. 5 conto? É. Esse é o rosinha, né? É o rosinha. Olha aqui, gente. 5 conto pra escolher. E o senhor tá com uma macaxeira aqui que... Vou te contar, né? Tá de quanto? É 3 reais e 2 quilos é 5. Essa é a rosinha. É a rosinha. E a bicha descasca, ó. É. Aqui é papo na panela, né, patrão? Isso aqui botou no fogo, já vai derretendo. Eita, que maravilha. Tá o pessoal aqui, ó. E tem o feijão maduro, rapaz. Olha que riqueza, né, patrão? Já firmou isso aqui, oi? Tá de quanto? É 10 reais. 10 conto. Feijão maduro é bom demais, né? Pé de Deus. Uma carne guisada. Oxe. Nem cachorro come. Porque ele não chega pra ele. E nem vai sobrar também, né? O pessoal come tudo, rapaz. A gente tá direto da Lagoa dos Gatos. Vai metendo o dedo no like. Aqui a gente tem exatamente frutas. E a uva baixou de preço aqui, pessoal. 6 conto o quilo, ó. Olha que maravilha, né? Aqui tem batata, muita batata, pessoal. E tem o ovo, rapaz. Olha o ovo. Tá de quanto ovo? Bom dia, né? Bom dia, 25, a caixa. 25. E esse milho verde? 1 real. 1 real. Agora o milho tá bonito, pessoal. Olha, tá bem maduro, né? Bem maduro, no ponto mesmo. No ponto pra fazer uma canjica. Com manha canjica, né? Comer cozinhado, assado. Vai dizer um comprador, né? Aí vai dizer, né? Como é que faz. Olha a lapa da espiga de milho, gente. E o maracujá? 2 por 2. Aqui o camarada Tomussu fica calminho, né? Com certeza, né? Calma mesmo. Maracujá é uma delícia. Ovo e milho verde. Olha que fartura, pessoal. E vamos seguindo. Hoje tem muito milho na feira, pessoal. Já tô vendo aqui, ó. Uma toia de milho. Olha quanto milho verde, rapaz. Olha lá. Tá de quanto esse milho verde? Tá 4 por 5, irmão. Chegou bastante já na feira, né? Chegou bastante. Vai chegar. Graças a Deus o ano vai ser bom de milho. Vai. E daqui a pouco tem ele assado, né? É assado, é. Saindo por quanto a espiga? É 2. 3 e 5. Olha aí, pessoal. Tem até um chorinho. Tem até um chorinho. Um ajeitadozinho, né? É, tá. Olha a qualidade do milho aqui, ó. Eita, que o milho tá bonito. Olha a lapa da espiga. É. Obrigado aí pela atenção, viu? Obrigada. E vamos girando. A gente tá direto da Lagoa dos Gatos. O Daniel, gastamos algo cedo, né, Daniel? Bom dia, meu irmão. Tudo na paz, né? Por aqui tá na primeira. Muita chuva e safra boa. Milho de feijão. Olha pra aí, ó. Milho verde ali, Daniel. Ô, que beleza, viu? São João vai ser bom demais. Vai ser primeira, viu? Felicidade pra você. Tudo de bom. E barriga cheia, né? Ô, beleza. Estamos aí, viu? Estamos juntos. Esse é o Daniel, pessoal. Ele também é comunicador, viu? E aqui tem, olha, a semente de coentro. Hum, rapaz, é bom demais a semente de coentro. Sabe quanto, patrão? A gatura que tem hoje. É, olha, é um real, um real aí. Um real. A semente de coentro aqui, dois real. A semente de coentro aqui dá boa. A semente de coentro é dois contos. Dois contos. Aqui, olha, dois real também, limão, bonzinho. E quem quiser comprar, olha aqui, ó. A gente tem, baixou, foi? Três real, três real o quilo. Pode dar uma baixadinha. Baixadinha, graças a Deus. Graças a Deus. Baixou pra essa cenoura, né? Baixou, tá muito bom pra essa cenoura. A cenoura passou de dez contos o quilo, né? Foi. E agora tá bem em conta. Baixou. Baixou. Notícia boa. E aqui a gente também tem a banca do Vilmar. Cadê o Vilmar? Ele tá ocupado ali, né? Ah, tá do outro lado. Pegado, né? Vamos pra lá dar promoção. Três por dois, três por dois. Três por dois aqui, gente. Um é três, dois é cinco. Olha. Dez reais aqui, ó. Dez reais. Dez conto o quilo. Oito a verde. E dez reais aqui, ó. Essa aqui é oito. A vitória é oito, essa. Oito reais. Perra, um real. Um real. Um real também. Quatro real aqui de Goiaba. Quatro por dois é isso. Tem o Chorim, né? Tem o Chorim, tudo bom, Campo? Tudo bem. E tem o Vilhissu, bandejadazinha, coisa tão linda. Quatro reais a bandejinha. Quatro reais, promoção. E tem o Chorim, dois por seto, vai, viu? Vem pra promoção, valeu, que é? Quatro por dois. E laranja é boa, boa, laranja é. É, não, cem reais. Quatro por dois aqui é abacaxia. Quatro reais. Quatro conto. É isso. Vem pra banca do Vilhissu lá. Valeu, que Deus abençoe. A gente vai seguindo em Lagoa dos Gatos, pessoal. Hoje a feira tá bonita. E milho tem com força na feira, né, padrão? Tem com força hoje, viu? Você trouxe essa aqui de onde mesmo? De cajueiro. Entendeu? De cajueiro. É, de cajueiro. É longe também, né? É longe, muito longe. Agora esse milho é de irrigação ou já foi de chuva? Já foi de chuva. Graças a Deus, né? Já foi de chuva. Lá tem chovido muito. Tem chovido muito. E o seu plantou cedo? Plantei cedo. Chegou antes do Santo Antônio, né? É, antes do Santo João, é verdade. Que coisa boa. E tá de quanta espiga? Tá três por dois. Olha a lata da espiga, pessoal. Tá bonita. Rapaz, aqui pra tanto comer assado, cozinhar. É, tanto comer assado, pra fazer comida, tá boa. Tá no ponto, né? Tá no ponto. E quem quiser comprar um milho de qualidade... É, falar com o Adriano, do Cinto Estivas. Adriano direto de Estivas. E ele também tem a laranja aqui, né? Laranjinha, comum. Essa é a comum? É a comum, cinco por dois. E o jambo? O jambo é dois reais. Dois reais. A banana tá aumentando pouco, né? Tá. Essa aqui, como elas são pequenas, é de um real. Essas aqui são de dois reais. Ainda tem de um real, né? É, tem de um real. E tem só por duas pessoas mesmo, hein? É, é verdade. Quem quiser comprar, vem na sua banca. E o Adriano. Que tem negócio. Que tem negócio. Esse é o Adriano, pessoal. Obrigado aí, viu? E vamos seguindo. A gente tá direto da Lagoa dos Catos. Feira do dia quatro. Senta o dedo no like, Brasil. Muita mercadoria por aqui, pessoal. Olha, aqui a gente tem a melancia, né? E a melancia tá bonita, Raba. Olha lá. Olha só. E o Luciano Cambuta tá desmanchando aqui a feira, né, Luciano? Bom dia. Bom dia, bom dia. Você chega cedo, né? Cedo pra terminar cedo. É desse jeito. E o preço da uva, perguntou ou não? O preço da uva é quanto, meu filho? A uva? Dez reais. Dez conto. Dez mil reais. Você tá aqui comprando uva. E tem goiaba. Tem a melancia. Tá bonita, gente. Chega pra tá madurona. A gente tá direto da Lagoa dos Gatos. Feira do dia quatro. Aqui tem a Banca do Quinho. É sucesso. Sucesso em Cupira. Sucesso em Lagoa dos Gatos. E a charque, ó. É de primeira, pessoal. Teve pessoas até que falaram, Campos, você tem que mostrar mais devagar essa charque, rapaz. A gente fica aqui em casa até comendo sem mistura. Só vendo a charque, viu, Guinho? Desse jeito. Bom dia. Bom dia. A charque aqui é um luxo, né? Primeira qualidade. A partir de quanto, Guinho? Quarenta reais, JS. E dianteira de peito, trinta e oito. Olha aqui, gente. Tem até de trinta e oito, né? Tem. E a capa de filé é quarenta e quatro. E o mais interessante é que o Guinho aceita todos os cartões de crédito, aceita Pix e tudo mais, pessoal. Desse jeito. Só não o cartão do SUS, né? Não, aí não. Mas aí já seja um crédito. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho que é o melhor. Olha aqui, charque de primeira com o nosso amigo Guinho. Aqui também tem a banca do queijo. E o queijo hoje está bonito, hein? Aqui veio de cachoeirinha, patrão. Caruaru, é. É de caruaru, né? E está de quanto quilo? Vinte e seis. Vinte e seis. E amanhã vai estar no bola. Está lá juntos, né? Se quiser. Olha o queijo aqui, vinte e seis conto. E domingo. E domingo, todo domingo a gente está lá. O cabalá juntou o gato todo, não foi? É verdade, hein, rapaz. Eu fiquei sabendo que um cidadão comprou 138 cabeças. Fechou a feira, não foi? Está todo mundo comentando sobre essa situação. Uma situação positiva. Ele é de panela. Ele é filho de panela. Ah, ele é de panela, só que ele veio de caruaru. É, mas o pai dele, ele se criou lá em panela. Os comerciantes ficaram felizes, né? Mas também a gente juntou tudo. Mandou fechar a ponteira. É verdade, pessoal. O cidadão chegou na feira do bola, comprou 138 cabeças de gado. Foi o estoque todinho, né, padrão? Quem sabe se domingo ele não está lá. Amanhã, né? Amanhã a gente está lá. Estamos juntos. Gente, vamos fazer uma consulta do preço da carne. Tem que consultar o preço da carne, pessoal. Olha lá. Aqui a gente tem a banca da Dolorene. A Dolorene tem tempero, ó. É, já está até marcado os preços ali, ó. A partir de R$1,00. Tem de R$3,00, tem de R$4,00, tem de R$5,00, tem de R$6,00. Agora ficou melhor, né, padrão? Ela botou até os preços, né? É, deu aí. É a Dolorene, né? É, deu mesmo. É desenrolada, né? Foi. Olha a Dolorene ali, ó. Bom dia, Dolorene. Bom dia, capo. Tempero é com você? Como? Comigo, né? E o alho? Tem o de R$2,50, R$4,00 por R$2,00, R$3,00 por R$2,00. E tem que ter para temperar a carne, né? E tem o pacotão, capo, é. Ah, tem o pacotão aqui até para a sogra, né? Ué, R$8,00. Eita, aqui a família toda tem alho? A família toda tem alho. Quem quiser comprar é na banca da Dolorene. A Dolorene tem bolsa, capo, é cada bolsa aí, ó. Olha para fazer até a feira. Cadê quanto a sacolazinha? R$13,00. R$13,00. É. E aqui é R$5,00. R$5,00. Olha de cinco aqui, pessoal. Bom, o importante é que dá para carregar a feira, né? Com certeza, né, capo? Correr e carregar na mão, né? É, na mão, né, capo? Essa Dolorene é desenrolada, pessoal. Estamos aqui, ó, na feira da Lagoa dos Gatos. E o patrão está tomando um cafezinho. Bom dia. Quer um cafezinho, amigo? Ele é para esquentar, né? É um cafezinho. É bom demais, né? Obrigado aí, viu? Valeu. Gente, vamos ver o preço da carne. Vamos ver. Bom dia, senhora. Hoje eu quero... Tudo bom? Tudo na paz. E a bebê, tá bem? Ah, tá bem, graças a Deus. Hoje eu vou mandar outro alô para São Paulo. Para a minha família dessa vez, para meu tio Cícero, minha prima Valda, minha comadre de tia, meu cumpadre Ademar, de toda a minha família lá de São Paulo, que são muita gente. Tá certo. Se eu for falar o nome de tudo, eu passo o dia, né? Eita, é verdade. Para meu primo Antônio. Naquele dia eu mandei para um Antônio. Hoje eu vou mandar para outro. Antônio de Tizé, hoje. E para todos. Tá bom, então. Um bom dia, viu? Bom dia e boa feira, viu? Olha, um abraço para a Lucinha, ela está dizendo. E vamos girando. A gente está direto da Lagoa dos Gatos, Lagoa dos Gatos, que tem um mercado fantástico, pessoal. Olha o mercado aqui, ó. E vai lá. Obrigado. Bom, e vamos ver como é que está o preço da carne. Aqui a gente tem bastante frango abatido. Deixa eu ver como é que está o preço. Está a partir de quanto o frango? R$13,00. Um quilo, né? Um quilo, por três. Aqui é o quê? Matriz, não? Não, galeta. Matriz é a 15. A matriz está de quanto, hein? 15 o quilo. 15 o quilo. E quem quiser comprar é só vir aqui na tarimba da... Priscila. Obrigado aí, viu Priscila. Olha aqui, gente, R$13,00 a partir. E senta o dedo no like. Aqui tem muito frango abatido. Olha lá. Deixa eu ver aqui como é que está o preço, né? A partir de quanto o frango abatido, patrão? Qual é o preço do frango? R$13,00. R$13,00 aqui, gente. R$13,00. E o patrão está gastando logo certo, né, padrão? Tem que gastar, meu filho. Se não comer, como é que vive? Tem que comprar as coisas. Saco vazio não fica de pé, né? Não, não. Tem que comer. Olha só. Tem que gastar, né, padrão? Tem que gastar. É isso mesmo, né? É assim que o país vai para frente, né? É isso mesmo. Tem que gastar, né? E o preço aqui está acessível? Também, está bom o preço. Produto de qualidade, né? De qualidade, é isso mesmo. Parabéns à Lagoa dos Gatos. É isso mesmo. Obrigado. Vamos lá. A gente está direto de Lagoa dos Gatos. Senta o dedo no like. Aqui também tem carne de porco. Olha lá. Aqui também a gente tem frango abatido, pessoal. Olha quanto frango por aqui. Está de quanto quilo, jovem? Está de R$13,00. R$13,00. Aqui é uma 3,00, não? Não. Só o Galeto. Normal, né? Olha aqui, gente. É R$13,00 o quilo. Aqui também tem frango abatido, né, padrão? Está de quanto? Bom dia, campo. Está bom. A partir de quanto, hein? R$13,00 o Galeto. R$13,00. E a matriz está de R$15,00. E quem quiser comprar um frango abatido... É com o Nando Pareia, viu? Pode chegar para cá. Olha aqui, gente. A partir de R$13,00. E tome frango abatido aqui, ó. Aqui também tem os miudinhos, pessoal. Olha os miudinhos aqui, ó. Mocotó. Passarinha. Tripa. Buxo. Eita. Está de quanto quilo, garoto? Está de quantos miudinhos, padrão? Está de 15 quilos, colega. A partir de 15 conto, né? Obrigado aí, viu? E vamos girando. Senta o dedo no like. A gente está direto da Lagoa dos Gatos. Feira do dia 4 de junho. É, chegou o São João. Olha quantos miudinhos aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que está o preço aqui, né? Olha lá. Muitos miudinhos aqui. Está de quantos miudinhos? Bom dia. Miudinho é R$15,00. O quilo? O quilo. E o Mocotó? O Mocotó hoje é R$25,00. Que está grande hoje. É uma aumentadorzinha, né? R$8,00. E quem quiser comprar, procurar a Valkyrie. Olha ali. Olha aqui, pessoal. Olha o Mocotó. Aí é o famoso quebra-cama, né, Valkyrie? É, só que quebra-cama, viu? Tomou o caldinho aí. É, minhas meninas sempre vendem aqui, viu? Fica forte, né? É desse jeito. E vamos girando. Senta o dedo no like, Lagoa dos Gatos. E tome carne. E as carnes estão lá de cá também, pessoal. Aqui, ó. Muita carne. Bisteca. Olha a quantidade da bisteca aqui, ó. Olha só. Olha que carne bonitona. Olha a bisteca aqui. Está um luxo, pessoal. A de quanto quilo na bisteca, padrão? É R$27,00, meu padrão. R$27,00 aqui, pessoal. Aqui, ó. Com o dedo de gordura. A bisteca está parecendo argentina, né? Boi de coxo. Boi de primeira. Isso, gente. A bisteca é R$27,00, R$27,00. Tem também a rabada. E a rabada, padrão? Rabada é R$25,00. R$25,00 aqui, ó. Olha lá. Aqui também tem um cupim, rapaz. Olha lá. Olha o cupim. A gente está direto da Lagoa dos Gatos. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Lúcia. Eita, chegou cedo hoje. Está gastando cedo. E vamos girando, pessoal. A beira está pegada. Muita carne. Muita carne mesmo. Aqui também a gente tem a tarimba do Berinho, né? O Berinho está por ali, ó. Pegado na negociação. E carne é o que não falta aqui no mercado de Lagoa dos Gatos. Olha lá. Aqui também a gente tem a carne de bode, Rafa. Olha o bode. Está de quanto quilo, padrão? Está R$30,00 o quilo do bode. R$30,00 quanto o bode. É, o bode. O bode está no grau, né? Está no bode em maio. E a carne de bode? R$16,00. R$16,00. E quem quiser comprar, vem na tarimba do ré. É, de robera. Está aqui o ré. O ré está na obra. O ré está aqui, ó. O ré está em casa, hein? Chegou, mas resta embora. Eita, rapaz. Está de boa o ré. Está de boa. Olha aí, pessoal. A gente vai girando direto de Lagoa dos Gatos. Opa. Olha ali, ó. Ô, Vitor. Olha ali, ó. O que é de luxo ali, ó. Ah, o bode, né? É o bode, é o bode. Está de quanto o bode? Está de R$30,00. R$30,00 o quilo? E a carne de porco? Está de R$17,00, R$16,00. E vou numa graça aí para o meu filho de Rio Grande do Sul, viu? Que assiste você lá direto, viu? Que bom. Minha família. Que bom. Está um frio da beleza lá, viu? É mesmo? Tá, viu? E esse sarapatel bonito? Serapagatado R$18,00. 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 Olha aqui, pessoal. Obrigado e dê uma abençoa aí. De nada. E o patrão está gastando aqui também, né, patrão? Estou comprando um pouquinho. Está comendo com feijão maduro, né? E a pô, já está chegando feijão maduro. E até milho tem na feira. Tem demais. É uma fartura, né? É uma fartura. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos a Deus. E vamos girando. Aqui tem uma costela, está no pô. Está vendo quanta costela, patrão? R$25,00 aqui no campo. R$25,00, né? E a bisteca? A bisteca é R$28,00. R$28,00 o conto aqui, ó. E quem quiser comprar... Fala aqui com boião e boda azul aqui de lado. Olha aí. É a boda aí. Dupla dinâmica, né? Dupla dinâmica, né? E senta o dedo no like. Muita carne, pessoal. A gente está direto da Lagoa dos Gatos. Oh, feira maravilhosa. Olha a carne de porco aqui, ó. Sabe quanto hoje o quilo, patrão? É R$17,00, patrão. R$17,00, gente. Olha lá. Hoje está bem movimentado o mercado, hein? Muita carne. E muita gente comprando também. A gente vai agradecendo a todo mundo que curte. Pessoal, comenta. Aqui também tem os cereais. Tem farinha, tem feijão. Olha só o quantitativo de farinha por aqui, pessoal. A de quanto o quilo dá farinha hoje, patrão? R$5,00. R$5,00. E o feijão? O feijão é R$10,00, é R$9,00, é R$8,00. Depende da qualidade do feijão, né? É. E quem quiser comprar um cereal de qualidade... É aqui, na barraca do Joaquim. Eita, terrível! O seu Joaquim está aqui, pessoal. Senta o dedo no like, Lagoa dos Gatos.